Música Água, chá quente, tigela de alho, recém-fervidos, matam o coronavírus? Mentira! Até o momento, não há nenhum medicamento, chá, substância, vitamina, alimento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo coronavírus. Apenas se recomenda métodos de prevenção. São eles. Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Cubra o nariz e boca com lanço ou com o braço quando tossir ou espirrar. Evite contato próximo com pessoas resfriadas ou que estejam com sintomas parecidos com os da gripe. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. Para saber mais, acesse www.saude.gov.br barra coronavírus. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma